Muito bem, bom, vamos agora até Campo Grande, a capital do Estado, direto dos estúdios da CBN. Campo Grande, o emissora que compõe o Grupo RCN. Hoje eu converso com o Fernando de Carvalho. Fernandão, como é que está a semana aí? Começa a semana em Campo Grande e o destaque da CBN, da capital. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos aí de Três Lagoas. Agora à tarde, a Controladoria Geral do Estado fará a apresentação da primeira etapa do programa Complice na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Essa etapa consiste no programa de integridade que foi aplicado no órgão, que a partir de levantamentos identifica riscos de fraude e corrupção e repassa aos gestores. O programa Complice vem sendo uma das bandeiras que o governo do Estado vem defendendo desde o início do ano, que prioriza o uso dos recursos públicos, promovendo ações de transparência e eficiência a todas as secretarias do Estado. A reunião começa às 15 horas, às 3 da tarde. A equipe da Rádio CBN estará lá acompanhando. Mais detalhes, mais informações detalhadas sobre esse assunto, vocês vão encontrar lá no nosso portal RCN67. Certo, Certo.